50 prefeitos cearenses participaram terça-feira, dia 15, em Brasília, de reunião com a bancada do Ceará para discutir pauta de interesse dos municípios. A prioridade da discussão ficou com a redução do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, proposto pelo governo federal. Devido às dificuldades enfrentadas por todos os municípios do Brasil, quanto à queda na arrecadação, prefeitos cearenses se mobilizam para iniciar uma paralisação nas prefeituras no próximo dia 30 deste mês. A informação é que todos os gestores da região do Cariri irão aderir à greve. Vamos à relação dos municípios que já estão agrupados para paralisar no dia 30. Aiuaba, Alcântaras, Altaneira, Amontada, Antonina do Norte, Aquiraz, Aracoiaba, Araripe, Aratuba, Assaré, Baixio, Barreira, Barro, Barroquinha, Baturité, Bela Cruz, Boa Viagem, Brejo Santo, Campo Sales, Canidé, Capistrano, Cascavel, Catunda, Cedro, Choró, Choró, Chorózinho, Crato, Deputado Irapuampieiro, Ererê, Farias Brito, Forquilha, General Sampaio, Grangeiro, Guaiúba, Guaramiranga, Ibiapina, Ibicutinga, Icó, Iguatu, Ipaporanga, Irassema, Iraussuba, Itaissaba, Itapiúna, Itarema, Jaguaretama, Jaguaribara, Jaguaribe, Jijoca de Jericoacoara, Lavras da Mangabeira, Madalena, Marco, Martinópolis, Milhão, Mirahima, Mombassa, Morauju, Molungu, Nova Olinda, Novo Oriente, Oroz, Pacoti, Palhano, Palmácia, Paracuru, Paramoti, Pedra Branca, Pena Forte, Pentecoste, Pindoretama, Piquet Carneiro, Potengi, Quixadá, Quixelou, Quixeramubim, Redenção, Salitre, Santana do Cariri, São João do Jaguaribe, Senador Pompeu, Solonópole, Tabuleiro do Norte, Tamburil, Tarrafas, Tauá, Trairi, Umari, Umirim, Uruoca, Varjota, Vase Alegre, Hidrolândia, Paraipaba, Guaraciaba do Norte, Pires Ferreira e Reiriu Taba, Jossélio Leite de Assaré.